Começa agora o resumo da semana com as principais notícias da região. Uma forte chuva atingiu a cidade de Taboão da Serra no fim da noite de domingo e início da madrugada de segunda-feira, dia 10. A tempestade fez o córrego Poá transbordar e alagou as ruas da Vila Santa Luzia na região do Largo do Taboão. Casas, comércios e até viaturas da Polícia Militar ficaram debaixo d'água. O prefeito Fernando Fernandes decretou situação de emergência. Também houve deslizamento de terra em outros bairros, mas em menores proporções. A Defesa Civil e a Assistência Social de Taboão da Serra fizeram levantamento dos prejuízos e auxiliaram na limpeza do bairro, além da entrega de kits para os atingidos. Voluntários arrecadaram alimentos e roupas para doar às famílias que perderam seus pertences. Na terça-feira, dia 11, a primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, visitou o Taboão da Serra para entregar cobertores e roupas. Ela pediu para que moradores da cidade também doem eletrodomésticos. A chuva também afundou um trecho da calçada da Escola Rui Barbosa no Parque Assunção. A Prefeitura iniciou a manutenção na mesma semana. Na primeira sessão legislativa de 2020, os vereadores de Taboão da Serra aprovaram os nomes dos 26 homenageados com a medalha de 19 de fevereiro. Honraria que será entregue na próxima quarta-feira em celebração aos 61 anos do município. A Fábrica de Empregos de Embu das Artes abriu inscrições para os cursos de técnicas de vendas e operador de telemarketing. São 100 vagas com 32 horas de duração. Podem participar jovens a partir de 16 anos. A inscrição é realizada na Fábrica de Empregos com o início das aulas previsto para dia 3 de março. O futsal feminino Taboão da Serra decide a final da Supercopa contra Leoas da Serra, nos dias 14 e 28 de março. O primeiro jogo será em casa. A equipe campeã vai disputar a Taça Libertadores da América de Futsal. Uma corrida de rua na manhã deste domingo, dia 16, vai mexer no trânsito na região do Parque Assunção com proibição na circulação de veículos. Neste domingo, dia 16, a partir das 14 horas, acontece no Taboão Plaza Otilete o Grito de Carnaval, que promete agitar crianças e adultos com bateria de escola de samba, marchinhas de carnaval, algodão doce e pipoca para a criançada. O jornalista Alan dos Reis publicou o artigo indicando três medidas que a prefeitura deve tomar para diminuir os prejuízos causados pelas enchentes em Taboão da Serra. A previsão do tempo no sábado será com muitas nuvens. A mínima será de 20 graus e máxima de 31 graus. No domingo, a temperatura fica entre 20 e 30 graus com sol. Na segunda e terça-feira, a temperatura varia entre 20 e 31 graus, com possibilidade de chuva na terça-feira. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. Toda semana tem vídeo novo aqui na TV Taboão em Foco. A repórter Mirimbia Gomes acompanhou o evento que marcou o início do Ano Novo Chinês em Taboão da Serra, na Praça Nicola Vivilecchio. O programa Na Redação recebeu José Roberto dos Santos, mais conhecido como Santão, um dos criadores há 28 anos da banda Espera Marido, que todos os anos agita o carnaval com muita festa no Jardim Maria Rosa em Taboão da Serra. Siga o Taboão em Foco no Facebook, Instagram e Twitter e se inscreva no nosso canal no YouTube. Até sábado que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri